O projeto Escolas Conectadas é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, que oferece cursos online de formação continuada, totalmente gratuitos a educadores de todo o Brasil. Eu estava finalizando a faculdade de pedagogia e aí procurando um curso complementar para fazer pela internet, eu conheci o Escolas Conectadas. Quando você entra, abre-se uma opção ali com os cursos. Quando você clica no curso, ele vai te trazer os detalhes do curso, a metodologia, se for um curso com especialista, quem são os especialistas. Eu posso adaptar o conteúdo para a realidade, assim como quem mora em São Paulo, quem mora em Salvador, quem mora em uma capital, pode adaptar também para a sua realidade. Acesse o Escolas Conectadas e amplie seu repertório com metodologias inovadoras. Novas metodologias de ensino para transformar a educação no Brasil.